A xícara de chá já está lavado, agora a gente vai passar até formar uma farinha. Vamos precisar de uma colher de café de sal, 50 gramas de coco, 3 colheres de sopa de leite em pó, 4 colheres de leite condensado, 100 ml de leite de coco, vamos dar o ponto com leite de coco, vamos acrescentar mais 100 ml de água, vamos mexer até formar uma massa pré-conzida, uma colher de manteiga, quando estiver assim esse é o ponto. Pronto, vamos cortar. Vocês fazem o tamanho que vocês preferirem. A nossa bolinha vamos abrir no meio. Vamos colocar o recheio. O recheio vocês usam o que vocês preferirem. Vamos fechar e fazer uma bolinha. Simplesmente isso. Todos vamos fazer essa forma. O total deu 14. Vamos precisar de uma xícara de chá de açúcar e trazer essa miele de água. Primeiramente vamos levar o nosso açúcar no fogo. Se tiver essa cor vocês acrescentar água. Vamos acrescentar a nossa bolinha. Vamos cozinhar aproximadamente uns 4 minutos. Vamos retirar. Olha que espetáculo, gente. Olha isso, gente. Hum, que delícia. É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.